O fiscalista Henrique Medina Carreira analisa este período como um perigo de maior afastamento de Portugal das restantes economias europeias, sobretudo das recém-chegadas a leste. Para o especialista, um dos problemas é o facto dos governos e dos políticos mentirem sobre objetivos a atingir, quando há muito deixaram de controlar os mecanismos que permitiam travar essas crises. Eu acho que há um equívoco na política portuguesa, e há um equívoco que resulta das necessidades eleitorais dos partidos que ocupam o poder. Eles têm de mostrar obra muito rapidamente, porque nos atos eleitorais eles prometem empregos, crescimento económico, Estado social. Ora, hoje, não tendo o Estado de poderes de intervenção, os governos não podem com a necessidade de fazer promessas desse tipo. E o que se verifica é que nós vamos acompanhando a Europa, que por seu turno está muito baixa. Nós estamos aqui a ver a Europa a dois, dois e tal. E nós a um e tal. Portanto, mesmo a Europa está muito baixa. Nós não vamos mudar este ciclo nem com este governo nem com outro. Não vale a pena perder tempo. As circunstâncias não permitem. Aquilo que eu censuro na política atual é que não se está a fazer nem para agora, porque ninguém pode fazer, nem para o futuro. Não cuidamos da educação, não cuidamos da formação, não cuidamos da justiça, não cuidamos dos impostos, não cuidamos da corrupção, não cuidamos de nada que está a minar os alicerces da nossa sociedade. Quer dizer, este governo está a fingir que está a fazer coisas hoje que não está a fazer. E não está a fazer nada para o futuro porque não faz. Sou eu!